Quando amanhece o dia lá no meu sertão Vejo de perto Deus com sua criação Lutar sempre Vencer, talvez Desistir, nunca Você concorda? Você concorda com isso 100%? Penso que não São frases, né? Frases bonitas, motivacionais Eu vi isso, não lembro aonde Achei interessante Lutar sempre, não tem como fugir disso Ou luta ou luta, né? Lutar, tem que lutar mesmo Lutar sempre Vencer, talvez Desistir, nunca Mas quando eu vi isso Eu achei graça E aí eu citei assim Lutar sempre Vencer com toda certeza Desistir, nunca Desistir Às vezes a gente tem que desistir de muita coisa errada Que a gente faz De um passo errado que a gente dá A gente desiste A gente volta Agora, em relação Agora, em relação Ao nosso dia a dia Em relação A alcançar o nosso objetivo Vencer com toda certeza Em relação A nossa salvação E em relação A tudo aquilo Que nós precisamos De alcançar A vitória Tudo Não é só em relação A nossa salvação Porque a nossa salvação Já está consumada, né? Então a gente Luta Todos os dias Com a certeza De que Estamos vencendo Vamos vencer E Jamais Desistir Nós tivemos Um culto Doméstico Recentemente Aqui Dizendo Atrás Não volto mais Em relação A passos errados A coisas erradas Que acontecem Na nossa vida A gente volta sim Volta sempre É uma virtude Voltar E recomeçar Quem não erra Quem nunca errou Quem pode falar Hoje Eu nunca errei Ninguém Nenhum de nós pode Já errei muito Há erros Dos quais Eu me envergonho Todos nós Temos isso Na vida Mas nós Voltamos Aliás O significado Mesmo Da palavra Arrependimento Sabe qual que é? Dar meia volta Voltar Você vai nessa direção Dá meia volta E retorna Isso significa Arrependimento Arrepender-se Quando alguma coisa Errada acontece Alguma coisa errada A gente faz Na vida A gente dá Meia volta Por isso que não é bom Por isso que não é bom Acusar ninguém Por ter errado Porque aquela pessoa Não volto Não volto mais Em direção Por mim Atrás Atrás eu não volto A minha esposa Quer voltar Que ela volte Mas eu não volto Mesmo porque É individual O arrebatamento Não é para casal Sabia? Arrebatamento Não é para família Arrebatamento É para o eleito É para o redimido Deus não conhece Deus conhece casal Lá Deus conhece O redimido Não vai entrar Nenhum Cardoso Porque é da família Cardoso O que tem a ver isso? Às vezes a gente Sente a vergonha Disso Ah, eu sou da família Cardoso O que é isso? Não significa nada Deus não conhece Isso não Eu sou Da família Da família Pereira Ah, que isso Às vezes há famílias Na igreja Familhona Que às vezes Tem uma grande Influência na igreja Deus não vê isso Deus não conhece isso Deus conhece Cada pessoa Redimida Na igreja Nenhuma esposa Deve estar na igreja Porque o esposo Está Nenhum filho Deve estar na igreja Porque os pais Estão Não É individual Vai chegando Uma hora Irmãos Que não vai dar Conta mais Se uma esposa Uma mulher Uma irmã Está na igreja Porque o marido Está Ficou tanto tempo Na igreja Porque o marido Estava Ou está Vai chegar Um momento Que ela não Vai dar Conta mais Vai chegar O momento Que esse marido Está na igreja Porque a mulher Está O dia O dia Ela sair Ela vai sair Também É o que acontece Se uma mulher Sai O marido Sai Ora Isso é falta De personalidade Isso é falta De revelação Isso é falta É falta De Falta De revelação A verdade é essa Eu fiquei Tanto tempo Na igreja Agora meu marido Saiu Eu saí Também Está errado É individual Ah Enquanto meu marido Estiver aqui Eu estou Está errado É individual Seria a mesma coisa Ah Se meu marido For no arrebatamento Eu vou Se ele não for Eu não vou Se meu pai For eu vou Se meu pai Não for Eu não vou Seria a mesma coisa Ah Eu fiquei Tanto tempo Na mensagem Agora eu não estou Mais na mensagem Porque nunca foi Estava Mas nunca foi Não Eu criei Muito tempo Nessa mensagem Agora eu não creio Mais Não Nunca creio Só agora Que falou Mas nunca creio Não tem jeito De crer E depois Deixar de crer Na palavra De Deus Não tem jeito Então Lutar Sempre A vida é luta Lutar sempre A vida é luta mesmo A vida cristã É áspera Não existe Cristianismo Sem cruz Sem sofrimento Sem dor Lutar sempre A gente não passa Um dia sem lutar Não é? Passa um dia Não tem um dia Assim Tranquilo Vento em polpa Calmo Sereno Deitado numa rede Uma botija D'água fria Ali Como se diz Botina larga E água fria Não tem não Tem não Pra nós Não tem não Esse tempo já passou Aquela normalidade Passou Já tem um tempo Já tem um tempo Que a gente Tá vendo isso A gente tirava Eu por exemplo Tirava um mês De férias Tirava um mês De férias Ficava aí Acampado Nas margens De um rio Com a família Com mais uma outra família Duas famílias A gente não tá conseguindo mais Parece que é esse tempo de folga Claro que a gente tem que ter descanso Tem que tirar um dia Dois dias pra descanso Mas A gente viajava Ficava um mês Fora Tranquilo Despreocupado Tranquilo Despreocupado Mas Agora Parece que as coisas Não permitem mais A gente ficar um mês Fora Despreocupado Tranquilo Tá tudo calmo Não A vontade da gente Que quando fosse chegando O arrebatamento Ficasse tudo calmo 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 Cada vez mais calmo Cada vez mais calmo Pra que nenhum eleito Escandalize Nenhum eleito Se agite Nenhum eleito saia Nenhum irmão saia Não Será numa hora De grande agitação Que Jesus vem Diz o profeta Na mensagem A era de Filadélfia Tá vendo? Numa hora De grande agitação Mas Apesar Da grande agitação Os eleitos Não se agitam Não se agitam Agitação Quer dizer Numa hora De grande confusão Que Jesus vem Mas os eleitos Não se confundem Com nada Lutar Sempre Vencer Com toda certeza Com toda certeza Desistir Nunca Desistir 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 Desta verdade Desistir Desistir Desse arrebatamento Nunca Nunca Sabe qual tem que ser A convicção do eleito? Se todo mundo Deixar de crer Nessa mensagem Eu vou ficar Sozinho Crendo nela Se todo mundo Deixar de crer Nessa bíblia Eu vou ficar Sozinho Crendo nela Se todo mundo Desistir Do arrebatamento Eu vou ficar Sozinho Esperando o arrebatamento Tem que ser assim A confiança Do eleito A maioria É a família A maior igreja Nada disso Eis que a mão Do senhor Não está Incolhida Para que não Possa salvar Nem o seu Ouvido Agravado Nem agravado O seu ouvido O seu ouvido Não está doente Não Ah você perdeu Quarenta por cento Da audição Deus não perde Seu ouvido Não perde a audição Seu ouvido Não está gravado Ele não precisa De pôr o aparelho Para ouvir Não Seu ouvido Não está gravado Ele está escutando Muito bem É tão bom Escutar Não é Escutar Muito bem Para que não Possa Salvo Para que não Possa ouvir Para que não Possa te ouvir Para que não Possa me ouvir E a sua mão Não está Incolhida Para que não Possa salvar Irmãos Ainda que em silêncio A gente ora 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 Às vezes A gente não Ouve A gente Não escuta Mas Deus Está ouvindo Deus está Escutando Cada palavra O importante Não é eu Ouvir Deus É Deus Me ouvir Às vezes Eu quero ouvir Deus falar Comigo Faça isso Não faça isso Vai aqui Não vai aqui Não vá Faça Não faça Casa Não casa O bolso Queria ouvir Pode casar Com ela Não Não pode Casar Com ela Pode casar Com ele E assim por diante Compra Esse carro Não compra Esse carro Constrói Essa casa Não constrói A gente queria ouvir Deus falar Com a gente Mas se Deus falasse Tudo com a gente Não precisava Fé Mas não Mas o justo Viverá Da fé O justo Viverá Da fé Por isso Deus não fica Falando tudo Com a gente Assim do jeito Que a gente Queria ouvir Eu não estou Ouvindo Deus Falar comigo Eu queria Ouvir Deus Falar comigo O importante É que Deus Está me ouvindo Por isso Lutar Sempre Vencer Tem de bom ano Eu venci o mundo Desistir Jamais Ainda que todos Desistam Ainda que todos Desistam Eu Desistir Jamais Oh Irmãos Isso é bom demais Isso é maravilhoso Não é Esse culto do mestre Não é uma pregação Não Um sermão É uma conversa Conversa Como diziam os antigos Uma conversa ao pé do fogo Muitas casas Tem fogão caipira Conversa ao pé do fogo Conversa ao pé do rádio Uma conversa agora no computador É Nossos Como é que fala Espectadores Espectadores Aí com Tablet na mão Com celular na mão Ou na mesa Ou monitor aí É Conversa ao pé do rádio Conversa ao pé do computador Uma conversa que traz edificação Uma conversa que estimula a nossa fé Quem estava pensando em desistir Não vai pensar mais É Seria tão bom se Deus falasse comigo Toda vez que orasse Senhor eu posso fazer isso? Pode Senhor eu devo fazer isso? Não Não deve fazer não Senhor eu devo fazer essa mudança? Pode fazer a mudança Vai dar tudo certo Não Não muda não Senão vai dar tudo Vai dar tudo errado Não é assim que a gente queria Se Deus fizesse isso Não necessitaria mais de fé Mas o meu justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele A alma do Senhor tem prazer Naqueles que andam por fé Não por razão Não por razão Mas por fé É maravilhoso O justo viverá da fé Anda por fé Caminha por fé Vence por fé Guarde isso Eu não ouço Toda vez que eu oro Deus falar comigo O importante é que Deus me ouve Eu não ouço Mas ele me ouve Ele me ouve E me orienta Me dirige Dentro Da sua Perfeita vontade Isto é que é importante Nós orarmos Sabendo que a mão do Senhor Não está encolhida Os seus ouvidos Não estão agravados Mas ele ouve Cada palavra nossa O silêncio dele Não quer dizer Que não está os ouvindo Amém Amém E é neste precioso nome Do Senhor Cujas mãos estão estendidas Cujos ouvidos estão bem atentos À nossa súplica Às nossas orações É neste nome Que nós alcançamos agora A cura das nossas enfermidades É neste nome Que nós alcançamos Os livramentos De todos os males Deste dia É neste nome Que nós vivemos É neste nome Que nós vencemos Todo mal Amém 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 Mas Jesus a transformou, minhas letras de luz, pode ser Deus, sua mão. Para mim, quando Jesus recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, para mim, Deus era pobre e perdido, sem medo, sem Jesus, pode ser Deus, sua mão. Para mim, quando Jesus recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, o perigo e o mal, este mês recebeu a sua mão, para mim, Deus era pobre e perdido, sem medo, sem Jesus, sua mão para mim eu era homem perdido sem Deus sem Jesus não percebeu sua mão para mim Jesus recebeu sua mão quando recebeu sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando recebeu sua mão para mim quando recebeu sua mão para mim para mim para mim para mim para mim para mim para mim